Olá, meu nome é Renato César Ferreira de Souza e sou pesquisador da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais e líder do Grupo de Pesquisa em Computação Ambiental para Arquitetura e Urbanismo. Com o apoio da FAPEMIG desenvolvemos a pesquisa intitulada O Uso da Computação Móvel como Instrumental para o Desenho Universal, Educação, Avaliação e Melhoria do Espaço Urbano. Trata-se de um mapeamento colaborativo utilizando telefones celulares. Adaptamos um aplicativo livre, gratuito e para todas as plataformas de telefone. O objetivo dessa tecnologia é permitir que as pessoas, onde quer que estejam, usem seus celulares para registrar com fotos, vídeos e textos os problemas espaciais que afetam a acessibilidade, a habitabilidade, geram riscos e interferem no desenho universal da cidade. Esses registros são enviados para um mapa central, sendo visíveis por todas as pessoas através da internet e também através dos demais celulares que são atualizados em tempo real. Esta técnica objetiva permitir uma gestão democrática e transparente quanto aos problemas da estrutura física da cidade. O diferencial para outros tipos de mapeamentos é que, além de livre e gratuito, ele também permitiu que estudássemos os registros de incidentes através de modelos teóricos urbanísticos que procuram predizer a sua probabilidade de ocorrência. Também estudamos a correlação dos incidentes com a estrutura topológica dos espaços de circulação mais conectados. Por 12 meses, uma equipe de 50 graduandos de arquitetura registraram incidentes ambientais no campus da Pampulha da UFMG e, a seguir, elaboraram pequenas reformas urbanas visando solucionar o maior número possível de problemas. O resultado dos trabalhos foi sistematicamente avaliado e mostrou ser eficiente e econômico. As aplicações do sistema desenvolvido vão desde a adaptação para planilhas para coleta de dados em pesquisa de campo através de celulares, a gestão da infraestrutura urbana de modo transparente para a população, o uso na segurança pública participativa, na gestão planejada sobre as previsões de desgaste, manutenção e conservação de grandes setores urbanos, dentre outros. O possível impacto sobre a sociedade será trazer à consciência dos cidadãos a responsabilidade da sua participação para democratizar os benefícios destinados à melhoria dos setores da cidade, observando com transparência as decisões e prioridades da administração.